Que todas as dores sejam lavadas pelo mar Que as lágrimas tristes virem pérolas Música O mar, como é doce o mar Água salgada do mar é doce Água salgada do mar é doce Sofro sim, todo mundo sofre O rico, o pobre, quem tem azar, quem tem sorte Que todas as dores sejam lavadas pelo mar Que as lágrimas tristes virem pérolas Que todas as dores sejam levadas pelo mar Que as lágrimas tristes virem pérolas Música Música